E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e esse é o último programa de 2018. Vamos fazer uma retrospectiva desse ano que bombou, que foi sensacional para o canal. Mas antes disso, vamos falar da promoção de fim de ano do Aftermath. Meu cumpadi, é isso tudo aqui. Segue o Aftermath no Instagram, que lá vai aparecer esses stories aqui. Se você for depois, ele vai estar em destaque no perfil do Aftermath. Basta você preencher ele mencionando o Aftermath lá em cima, que o seu nome vai participar do sorteio que vai rolar no final de janeiro. E aí se você for sorteado, meu querido, você leva esse pacotão. Tem Port Royal, Melv vs. Kronx da Geeks & Orcs, Funhunter Assault da Devy, Tiffs Market da Kronos, Nosferatu da Conclave, Uga Ufa Ufa Vavavum da K&M Jogos, E esse aqui, meu cumpadi, que vai dar uma dorzinha no frete, Blood Rage da Galápagos Lacrado. Então corre pro Instagram, segue o Aftermath, preenche, menciona o Aftermath nos seus stories, é só assim que eu sei que você participou e coloca o seu nome na planilha. E obviamente não adianta fazer isso mais de uma vez, porque o seu nome vai duplicar na lista e eu vou arrancar o seu nome fora. E se você fizer isso várias vezes, eu vou arrancar todos os seus nomes da lista. Então corre pro Instagram, segue o Aftermath, participa, e não precisa nem falar que você precisa ser inscrito aqui no YouTube e seguir o Aftermath lá, porque senão você não vai ficar sabendo dos sorteios nem nada. Então fica ligado nisso aí. Bem, rapaziada, vamos começar a retrospectiva 2018. Vamos começar com os dados do canal. O Aftermath esse ano produziu 102 vídeos, quase dois por semana. Teve semana ali que eu trabalhei muito, não deu pra colocar dois vídeos, vocês entenderam. Tivemos um tempo de exibição de 777 mil minutos. É minuto pra cacete. E um total de 145.636 views. Isso até hoje, quinta-feira, dia 27. Mas o que mais me chamou a atenção foi a nossa retenção. O Aftermath teve 45% de retenção média durante o ano inteiro. Mas no mês de setembro, cara, a gente bateu 50% de retenção. O YouTube considera que tem 60% de retenção, bom criador de conteúdo. Então se a gente ficou nesses 45, chegou a bater 50, a gente tá mandando bem no que a gente faz. E os vídeos mais vistos nesse último ano foi o episódio 1 do Cifal, que também foi o mais visto ano passado. O de jogos essenciais. Quem tá começando, tá assistindo direto, porque ele ajuda você a construir a sua coleção. Em terceiro ficou o top 10 mais pesados, que foi a primeira lista que eu fiz, cara, e bombou absurdamente, porque a galera queria saber o que é um jogo pesado. Então esse vídeo fez bastante sucesso. Em quarto ficou o top 10 de todos os tempos, e esse vídeo bombou porque muita gente me perguntava qual era o meu top 10. E eu nunca tinha feito um vídeo falando sobre isso. Então esse vídeo bombou bastante na época. E na quinta colocação ficou o top 10 Party Games, que é outro vídeo que foi lançado esse ano e bombou absurdamente, porque tem muita gente que precisa de jogos festivos pra jogar com aqueles amigos que não são games hardcore. E esse vídeo surgiu de uma demanda que veio do Instagram. Muita gente perguntava quais jogos deveria comprar pra jogar com grupos grandes e que eram pessoas que não tinham o costume de jogar. E em cima desses números, a gente pode concluir que 2018 foi o ano mais importante pro Aftermath. A gente conseguiu fazer várias parcerias bacanas. Todo mês eu mando um e-mail pra lojistas e pra editoras com o Media Kit do canal, que são os números dos últimos 30 dias. E quando eu tenho alguma pauta especial, como foi o lance das listas do top 10, eu acabo vendendo anúncio nelas. E a gente conseguiu fazer um conteúdo pago por uma loja, que foi o top 10 de jogos nacionais que o Clube IBG bancou a gente. Isso foi bem maneiro, porque não foi uma permuta, né? Eu te dou um jogo e você fala de mim. Pagaram a gente pra gente poder fazer uma pauta específica. Isso foi muito bacana. A gente também teve parceria com outras lojas, que foi a Bords for You, a Red Jogos... E a maioria das editoras sempre dando moral pra gente. Tem editor aí que já tem o endereço do Aftermath e já manda o jogo direto. Mas infelizmente ainda tem um editor aí que a gente tem que ficar pedindo por favor, às vezes até ignora a gente. Mas enfim, vamos continuar trabalhando e criando conteúdo, porque mesmo sem apoio da editora lá no início eu já fazia programa, então não tem caô. A gente continua em frente. Mas se você tem uma loja ou tem uma editora e ainda não conversou com a gente, entra em contato que eu te mando um Media Kit do Aftermath bacaninha. E uma das coisas mais importantes pro cenário nacional esse ano foram os grandes eventos que aconteceram no Brasil. Pra começar, o Diversão Offline São Paulo. O evento quebrou todos os recordes de números do Diversão Offline, que antigamente só tinha no Rio. E isso foi muito bom. Ver um evento carioca brilhando em São Paulo é sensacional. De nada, paulistas. Editoras lotadas, esgotando o estoque, gente que nunca tinha praticado o hobby, passava na porta, perguntava o que era, comprava o ingresso, entrava e curtia absurdamente o evento. E isso é muito importante pra gente que cria conteúdo, como pra editoras, lojistas e até pra você que só pratica o hobby. Depois veio o Diversão Offline Rio de Janeiro, que foi o maior Diversão Offline em terras cariocas. Não passou de São Paulo, mas levando em consideração os que já tinham conhecido no Rio, foi show de bola. E meus amigos, o Centro de Convenções Sul América ficou abarrotado de gente. Tanto no sábado como no domingo, foi muito maneiro. Enfim, vida longa de versão offline, onde quer que ele seja realizado. Eu também não posso esquecer de falar da Comic Con XP, que teve lá o stand da Galápagos e da Redbox representando os jogos de tabuleiro. O da Redbox sempre lotado, com gente jogando, comprando, vendendo jogo pra cacete. E o da Galápagos com várias ações maneiríssimas dentro dele. Era soco, era escalar muro, meu irmão, sensacional. Representaram muito bem o nosso hobby dentro da Comic Con XP. E sabe o que me deixa mais feliz com isso tudo? É que nesses três eventos, o Aftermath foi patrocinado. Em todos eles, a gente teve algum tipo de ajuda. Passagem, hospedagem, ajuda de custo. Enfim, muito obrigado a todos vocês que proporcionaram o Aftermath a esses eventos e criar conteúdo. Pra terminar essa parte de eventos, eu vou falar um pouco do cenário carioca. Em 2018, o Si Joga se consolidou como o maior evento mensal do Rio de Janeiro. No aniversário do evento, teve 250 pessoas na Tijuca, meu amigo. Era a gente pela calçada, da gente sentar do outro lado da rua, meu irmão, sensacional. E o evento continua mantendo uma média de 180 a 190 pessoas por edição. Só sucesso. O Castelo das Peças aumentou o tempo de evento, agora são 12 horas. Enfim, cenário carioca bombando, ainda tem aqueles encontros semanais, que rola na Tijuca, em Botafogo, o Panizete Meeple, que nasceu esse ano, tá bombando toda terça-feira na Tijuca. Se você é do Rio, meu amigo, você é muito sortudo, porque o que não falta é opção. Um fato que a gente também não pode deixar de falar é que esse ano foi o ano dos abstratos. Azul fez um sucesso absurdo no cenário nacional quando foi vendido pela Galápagos. Saiu Azul de Cintra lá, que é pra botar vitrais. Teve o Riff, que foi anunciado na Gencom. O Sagrada, que bombou durante a diversão offline em Rio de Janeiro. E o Abstrato, que é um jogo nacional e que é maneiríssimo. Então, nesse ano, meus amigos, os jogos abstratos chegaram com o pé na porta, bagunçando tudo, mostrando que tem muito jogo maneiro por aí, que não precisa ter miniatura bonitinha e nem cubinho pra arrastar de um lado pro outro. E por falar em abstratos, vamos falar dos vencedores do Spiudejar. O Azul foi o grande campeão, mas eu vou ser bem sincero pra vocês, o Luxor fica páreo a páreo ali. Dos três que disputaram, eu joguei os três. O The Mind, ele, sei lá, esse papo de ficar olhando pra cara do outro, chutando números e tal. Enfim, não curti muito. Joguei, achei bacaninha, mas não vou querer jogar mais não. Mas o Luxor e o Azul, cara, é toda a hora na mesa. O Azul foi o jogo que eu mais joguei esse ano. Foram 17 partidas. E o Luxor, eu joguei três partidas, e meu amigo, se quiser me chamar pra jogar, só falar que eu apareço. Todas as partidas foram super divertidas, super bacanas de se jogar. O Azul venceu o Spiudejar, mas se fosse o Luxor, estaria bem entregue. Um fato que aconteceu, não só no cenário nacional, mas como no resto do mundo, foi a aquisição de editoras, por editoras maiores. Aqui no Brasil, a gente teve a Asmodi pegando a Galápagos. O que é bom, porque a gente amplia absurdamente, o catálogo da editora. E daí a gente teve, duas editoras nacionais se juntando, que foi a Ludofi e a Mandala. Teve uma época, que era quase uma editora nova por mês. E vou ser bem sincero pra vocês, é óbvio que isso mora em acontecer. Eu não vejo a Ludofi e a Mandala, com problemas pra se juntar. Mas o que tem de editoras menores, com poucos títulos, que vão precisar se juntar com outras, pra continuar mantendo o mercado? Isso é fato. Sem contar aquelas que não fazem um caixa financeiro direito, não tem como pagar imposto, e tacar fogo nos jogos todos, né? Então eu penso que em 2019, vai ser essa a consolidação, do cenário de editoras nacionais. Não duvido de editoras grandes, já consolidadas, recebam editoras gringas maiores também. E muita gente menor, vai juntar forças, pra tentar se manter no mercado. Façam o que for melhor pra vocês. O que eu quero, é jogo nas prateleiras, pra poder comprar e jogar. No vídeo da semana passada, eu fiz o meu top 10 do ano, os melhores jogos que eu joguei esse ano. Agora eu vou fazer um top 3 de jogos nacionais. Aqueles jogos de designers brasileiros, lançados no Brasil, que eu joguei e gostei bastante. Na terceira colocação, futebol. Para um cara que é maluco por futebol, juntar com o jogo de tabuleiro, vai ser sucesso. E eu gostei muito da adaptação das regras, para o jogo de tabuleiro. Só a regra de passe, que eu achei muito fácil de realizar. Mas todo o resto, é bem coerente. Joguei partida com amigos meus, e foi diversão garantida. Na segunda colocação, Abstratos. Conheci ele no diversão offline. Não preciso nem falar que a minha cabeça, só, puff, explodiu, de tão bom que eu achei o jogo. É um Dixie, onde você tem que usar peças geométricas, para montar a palavra que você sortiu. Isso é bem maneiro, e bem gostoso de jogar. Então se você quer um jogo abstrato, lançado no Brasil, e de designers brasileiros, Abstratos é obrigação na sua coleção. E no primeiro lugar, não podia ser outro que não, os incríveis partes de Miss Liz. Quando eu joguei o protótipo, eu gostei bastante. E o acabamento final do jogo, ficou muito maneiro. Como arquiteto, eu pirei, e sempre quero montar, o melhor parque, mais temático possível. Então eu consigo entrar no mundinho, e curtir absurdamente o jogo. Parabéns para o Diego, parabéns para o Dijon, jogo maneiríssimo, lançado aqui. Antes que você me pergunte, sobre o jogo Grazi, eu ainda não recebi uma cópia dele. Mas pela quantidade de amigos meus, que jogaram, e gostaram, e tem um gosto muito parecido com o meu, acredito que Grazi, estaria nesse top 3 fácil aí. Mas enfim, assim que eu jogava, ter review no canal, e tá tudo certo. Para terminar, o que eu espero de 2019? Eu espero que cada vez mais, os criadores de conteúdo, sejam valorizados, não só financeiramente, mas como as editoras, consigam ajudar a gente, a criar mais conteúdos. Já existe muitas hoje, que ajudam a gente bastante, mas tem umas, que tá bem complicado. Eu também queria, que o mercado, ficasse mais consolidado. Não tem como, ter quase 20 editoras, no mercado. Acredito que isso, tenha que ser diminuído, pelo menos pela metade, para a gente conseguir, fazer a coisa funcionar bacana. Espero que o Diversão Offline, continue crescendo, tanto no Rio, como em São Paulo, que surjam mais, encontros semanais, e mensais, em todas as cidades do Brasil. A gente precisa, divulgar mais o hobby, para esses números, que a gente tem, crescer. Hoje em dia, já tem muita gente conhecida, do grande público, que joga, e tá ajudando a gente, fazer isso. Então se você, bora numa cidadezinha, aí que não tem evento, cara, seja você, o cara que vai fazer, o evento mensal, da sua cidade. Bem rapaziada, vamos ficando por aqui. Uma boa virada de ano, para vocês, que 2019, seja de bastante jogatina, na alegria, na diversão, tanto se for empurrando meeple, empurrando miniatura, rolando dado, dando pé teleco, enfim, divirta-se. Muito obrigado, por assistir ao canal, e ajudar o Aftermath, crescer absurdamente em 2018. Não esquece da promoção, de final de ano, são sete jogos, meu amigo. É jogo pra cacete, corre no Instagram, procura por Aftermath BG, e segue a gente. Inscreva-se no canal, curte e compartilha, pra ajudar na divulgação, assista os meus vídeos aqui do lado, beijo, forte abraço, boa virada de ano, até mais!